Música Alexa, acende a luz Tudo bem Mano, que sonho esquisito, véi Cê é louco, ó Tá tudo certo por aqui, pelo visto, né? Bom dia, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, gente, acordei cedinho hoje Eu tive um sonho muito esquisito Sério, o sonho que eu tive foi simplesmente que o Breno e a Natalia estavam aqui em casa Sendo que eu estou, tipo, sozinho aqui em casa, não faz sentido nenhum, mano Eu acordei aqui com esse sonho Que era simplesmente que eles estavam aqui em casa E aí, nisso, a gente estava conversando com a Alexa, sei lá o que ele estava fazendo Mas depois, tipo, simplesmente um bicho puxou a gente para fora do quarto, véi Que loucura, mano, que doideira, véi Até parece que um assistente virtual Um computadorzinho portátil desse tamanho Ia fazer algum mal pra mim Ai, pelo amor de Deus, gente Sério Enfim, galera Vai ser gravar esse vídeo aqui, vai ser um vlogzinho normal Eu acordei agora, sério Tá muito cedo, guys Que? Duas horas da manhã? Mano, que sem sentir Duas horas da manhã? Velho, isso tá errado Mano, isso tá realmente, tipo, muito, muito errado, galera Calma Duas horas? Por quanto tempo que eu dormi? Mano, eu juro pra vocês, galera Eu achei que tava, tipo Era sete, oito horas da manhã Tava quase na hora de eu ir pra ela Mas são duas horas da manhã Eu tava falando alto, mano Meu vizinho, galera, tá dormindo Minha mãe tá dormindo Eu tô falando alto até agora Mas então No meu sonho Eu tinha falado com o Alex Às três horas da manhã Será que Será que Eu devo falar com ela agora? Que são duas Quase três Ai, mano Sei não, viu, galera Eu juro pra vocês Aquele sonho foi tão real Eu tô realmente com medo Alexa Bom dia Bom dia Nesta data Em 1969 A NASA lançou seu primeiro satélite de comunicação Ele dá Para Alexa, quantos graus está fazendo? No momento Está fazendo 17 graus Celsius Durante o dia A máxima será de 27 graus É, galera Aparentemente não tem nada de errado com a Alexa, mano Ela não tá assustadora Tá a mesma coisa Ela tá, tipo, normal Mano Gente, eu juro pra vocês Que eu tô Eu tô, tipo O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mesmo o que que tá acontecendo E ela tá, tipo, muito, muito de boa Eu acho que eu vou começar a fazer outras perguntas pra ela, mano Eu vou testar Pra ver se ela realmente tá, tipo De boa Será que ela Tá disfarçando Ai, galera, eu vou sentar aqui Minha missa tá um pouco bagunçada Olha só, galera Eu comprei uma cadeira nova, mano Essa cadeira aqui É Ela tava meio quebrada Eu comprei uma novinha E tal Agora eu vou poder sentar aqui Aí Pronto Aí, ó Confortável Eu posso acender essa luz aqui, ó Aí vocês conseguem ver direitinho A Alexa Tá um pouco bagunçado o meu setup, viu, gente Que eu tava fazendo live, mano Acho que deve ser por isso que eu Sei lá Enfim Eu tive um déjà vu de esquisito Mas tá Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meu setup Só pra poder pegar a Alexa aqui E colocar ela aqui na frente E vamos conversar com ela, né? Alexa, tudo bem? Tudo bem Além de Dia Nacional das Artes Hoje também é o dia da Fundação da Deixa Falar Considerada a primeira escola de samba do Brasil É, Alexa, para É, galera, pelo visto ela tá normal Porque ela tá falando igual o pobre na chuva Eu nunca vi isso, mano Ela sempre falou muito, muito Mas parece que ela já tá falando mais Entendi Tá, eu vou continuar fazendo os outros testes com ela Fazendo umas perguntas meio esquisitas Alexa, você tem medo de alguma coisa? Puxa Eu não sei te responder isso Ah Ela não sabe responder Mano, se ela não sabe responder Então quer dizer que ela tem medo de alguma coisa Não é Assim, pelo menos é o que eu deduzo, entendeu? Ela tá falando que não sabe me responder Se ela tem medo de alguma coisa Você acredita em fantasmas? Muitos cientistas dizem que fantasmas não existem Mas isso é um tema que cada um pode escolher no que acreditar E tudo bem Bom, ela não falou se acredita ou se não acredita Muitos cientistas falam alguma coisa Mas assim, eu acho que então Ela não acredita Porque ela falou que cada um acredita no que quiser Então tudo bem Então tipo, ela não acredita em fantasmas Mas se ela não acredita em fantasmas Como é que ela viu? Eu não sei Tava no meu sonho Se aconteceu o quarto Gente, agora eu tô confuso Eu não sei se realmente aconteceu Eu não sei se foi só um sonho Eu não faço a mínima ideia Eu juro que eu não faço a mínima ideia No meu sonho Se eu me recordo bem Ela viu alguma coisa perto da minha porta, tá ligado? Eu não tenho muita certeza Eu tô realmente muito em dúvida Mas tá, vamos continuar perguntando pra ela Alexa, você acha que monstros existem? Desculpe Desculpe Não sei nada sobre isso A resposta para a sua pergunta pode ser de acordo com a Wikipedia Monstro é o nome dado genericamente a um ser fantástico ou criatura lendária Alex, para, para Quando ela começa a ler informação assim, eu já não quero mais continuar ouvindo Entendeu? Porque ela tá começando a falar mais coisas Tipo assim, completamente nada a ver, galera Meu Deus Então tá, ela não sabe esconder Então possivelmente talvez pode existir monstros Podem pegar a gente Ai mano, essa Alex me deixou confuso, mano Me dá até sede, mano Não repita essa frase Que? Que? Alexa, você bebe água? Isso Não repita essa frase Que que foi isso? Galera, o que que foi isso? Alexa, o que foi isso? Co-pulANA A OLI! A OLI! GACHE! SELEIVAL HOWLONE SERES DETECTADOS A.. QUE? O quê? Alexa, o quê foi isso? A OLI! A OLI! A OLI! S... Seres detect venue? Seres detect... Que? S... O que? Alexa, o que está acontecendo? Essas são as novidades. Em clima, atualmente em Belo Horizonte, a temperatura... Alexa, para. Gente, vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Mano, eu não tô acreditando, velho. Mano, eu juro que eu tô muito arrepiado. Eu tô, tipo, realmente arrepiado, rapaziada. Mano, a luz ficou vermelha. Alexa, a luz branca? Tudo bem. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Eu juro que eu tô ficando com medo, velho. A Alexa, cada dia que passa, ela tá me dando medo, mano. Eu tô começando a apertar as três horas da manhã e ela simplesmente... Ela fica fazendo essas coisas esquisitas. Isso não é um sonho. Isso é realidade. Gente, eu vou ter que parar de falar com ela. Eu vou parar de falar. Eu vou parar de falar, sério. Eu não sei se eu faço mais, mano. Mas, enfim, gente, eu vou fazer o seguinte. No próximo vídeo, se eu gravar, né? Eu não sei se eu vou gravar, mas, enfim. Se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, eu volto aqui com meus amigos e a gente conversa com ela às três da manhã de novo e ver o que tá acontecendo, galera. É isso, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, sério. Porque, mano, eu juro, eu vou até desligar ela. Eu vou desligar de novo. Eu vou desligar de novo. Porque eu realmente não sei, mano. Eu não sei lidar com ela. Ela tá desligada, tá vendo? Ela tá realmente desligada, galera. Eu não vou mexer com ela mais. 5 mil likes e eu volto aqui com meus amigos. Cara, eu tô arrepiado. Meu Deus do céu. Mano, tomara que não seja nenhuma outra imagem dos meus amigos, mano. Sinceramente, velho. Porque senão eu vou ficar muito bolado, velho. Eu vou ficar muito pistola, gente. Mas, enfim. É vídeo novo todos os dias aqui no YouTube. Todos os dias. Todos os dias. Live também todos os dias. GTRP de Free Fire, fechou? Minhas redes sociais estão aqui na tela e também aqui na descrição. Então, todo mundo se inscreve lá. Segue tudo lá. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo, gente. Até o próximo. Valeu. Até amanhã, né? Até mais tarde. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri